Música Estreia a comédia Baywatch Mitch Butchdown, interpretado por Diane Johnson, é um devoto salva-vidas orgulhoso do seu trabalho Enquanto está treinando o novo exibido recruta Matt Brown, os dois descobrem uma conspiração criminosa no local que pode ameaçar o futuro da Bahia E chegue seu tente Cara, é um tente, cara É um tente Não sei nem olhar Fique mais perto Ah, olhe como yogurte Oh, tem um cão Isso é apenas o seu cão Smile Estou postando isso Não poste isso É apenas uma mão cheia de saco de bola Você tornou os canais into the goddamn X Games That's because we were in lifeguard pursuits Oh, ok My bad